Agora estou aqui na Cell Shop pra mostrar pra vocês os preços atualizados dessa loja aqui, que é uma das melhores no Paraguai. Então bora pra mais um. Aí gente, essas raquetes aí de Beach Tennis, ó, aqui na Cell Shop tá 119 dólares, ó. Essas são as raquetes que estão aí desse jogo que tá viralizado aí, ó, 119 dólares. Aí pessoal, Vitória Ciclitz aqui na Cell Shop. Os Body Splash estão aí na faixa aí de 16 dólares, ó. Também tem Body Splash da Guess aqui, estão na faixa de 13 dólares. Também tem uns pequenininhos aqui da Bath Body Works. Ui meu Deus, de Rami e Café, socorro. 8 dólares e 50 centavos. Ó pessoal, produtos da Truss aqui na Cell Shop, na faixa aí de 21 dólares e 50 centavos. Esse aqui é um condicionador de 300ml. E também tem um shampoo, ele está a 20 dólares. Também tem kits aqui de produtos aqui bem grandões da Sebastian. Esse kit aqui é enorme, está saindo a 67 dólares, tá. Ele vem com esse condicionador de 1 litro, com essa máscara de tratamento de 500ml e o shampoo de 1 litro. Muito bom. Minoxidil aqui no Paraguai, a caixinha com 6 Flaconets, está saindo a 23,99 aqui na Cell Shop. 23 dólares e 99 centavos. Ó, o kitzinho da Joico aqui com 3 produtos aqui, está saindo a 41 dólares. Ó, esses aqui são mais hidratantes aqui da Victoria's Secret, está saindo a 15 dólares. E tem também aqueles mais tradicionais. Ó, aqui na Cell Shop está saindo a 16 dólares, tá. Hoje a cotação está a 5 reais e 17 centavos. Olha, pessoal, as famosas paletas de sombra da Kevin Coco aqui na Cell Shop está custando... Está sem valor aqui, mas deixa eu mostrar por dentro aqui como que é. Aqui, ó, são cores bem legais, vivas. Tem cores opacas e brilhosas também. E blush e contorno, ó, bem legal. Ó, pessoal, camisa branca aqui da Tommy, basiquinha, ó, por 45 dólares aqui na Cell Shop. E aqui tem uma promoção legal, ó, levando uma peça 5% de desconto, duas peças 10%, três peças 15% de desconto. Bem legal, né. Tem essas blusinhas aqui, ó, rolo. Elas estão na faixa aí de 50 dólares. Olha que gracinha. Essa aqui está 60 dólares. Tem essa branquinha aqui também, mesmo valor. Ó, camisa masculina aqui, grandona. Está saindo a 59 dólares, sendo que tem 5% de desconto, porque se você levar uma peça. Ó, os bonés. O boné está saindo a 45 dólares. Camisa polo masculina, 71 dólares, menos 5% de desconto. Lembrando que hoje a cotação aqui está 5 reais e 17 centavos. Essa aqui está 47 dólares. Também tem carteiras aqui da Guess por 71 dólares, ó. Essa mini bolsinha aqui vermelhinha está saindo a 95 dólares. E esse tênis aqui bem fofinho aqui da Guess, ó, está saindo a 130 dólares. Muito bonito. Também tem bolsas da Anne Klein, com 40% de desconto. Essa aqui está saindo... A 87 dólares, menos 40% de desconto. Casaco aqui da Under Armour, por 120 dólares. Vários modelos aqui de tênis da Under Armour. E esse aqui está custando 75 dólares. Muito bonito. Esse aqui está 103 dólares. Boné da Under Armour, 26 dólares. Parte de Lego aqui no Paraguai, aqui na Cell Shop. Esse aqui é do Super Mario Bros. E esse aqui está custando 62 dólares. Funko Pop aqui no Paraguai, na Cell Shop, está custando 14 dólares. Na faixa aqui, olha, tem até dos Cavaleiros do Zodíaco. 14 dólares e 50 centavos. Bem legal, né? Gente, esse Funko especial do filme De Volta para o Futuro. Olha que legal. Está saindo a 35 dólares. Bem legal, né? Olha, gente, aqui no setor de brinquedos, aqui na Cell Shop. Olha que produto legal aqui, para quem gosta do Mario, ó. É o carrinho com o Yoshi. Controle remoto. Está custando 70 dólares. Lembrando que a cotação hoje é 5,17 reais. Olha que top. E tem do Yoshi, tem do Super Mario e do Luigi também. Bem legal. Só a parte de celular aqui na Cell Shop. Esse aqui é o celular Oppo. 280 dólares, 256 gigas. Tem esse aqui também de 120 dólares, 128 gigas. Tem esse aqui também de 290 dólares, com 256 gigas. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Esses foram os celulares que eu falei aqui, ó. Viu? Viu? Esses aqui. Tem esse aqui por 322 dólares, 256 gigas. Vou mostrar para vocês aqui as especificações. E tem esse aqui também de 280 dólares, com 256 gigas. Esse aqui, ó. E tem esse aqui de 136 dólares, com 256 gigas também. Que é esse aqui. E esse aqui de 215 dólares. Esses são os celulares Oppo, tá? Aqui na Cell Shop. Celulares Samsung. Esse é o Galaxy S23, com 256 gigas. 680 dólares. Aqui. Tem esse outro que é o Galaxy Z Fold, por 1.370 dólares. Galaxy Z Fold. Ele tá dobradinho ali, tá? Mas esse aqui é o valor dele e as suas especificações. Tem o Z Flip 5. Tá saindo a 765 dólares. Com 256 gigas. Tem esse aqui, ó. Por 294 dólares. É o A54. E tem o A34, por 225 dólares, ó. Bem legal. E tem o Galaxy Watch 6, por 255 dólares. E o Galaxy Watch 4. Não, não é 4, não. Pera aí. Acho que é a 6 também. Por 325 dólares. Também tem o Galaxy A04, por 95 dólares. Essas aqui são as especificações dele. Tem o Galaxy A03, por 108 dólares. Essas são as especificações dele. Só se vocês darem um print aí na tela. Esse aqui é o Galaxy A04e, por 79 dólares. Que é esse aqui e as suas especificações. E esse aqui é o Galaxy A04, por 126 dólares. E suas especificações. Aqui é o Galaxy A04, por 107 dólares. E aqui é as suas especificações. Aqui tem o S21 FE. Tá sem valor. E aqui são os tablets. Ó, o tablet Samsung Galaxy Tab A8, por 192 dólares. As especificações. Esse aqui é o Galaxy Tab 9, por 995 dólares. Que é esse aqui, ó. E esse aqui é o tablet Samsung Tab S6 Lite, por 230 dólares. E esse outro aqui, de 195 dólares, é o Galaxy Tab A8. Aqui tem o fone Bluetooth da Samsung, por 105 dólares. Tem esse outro aqui, Galaxy Buds 2 Pro, por 153 dólares. E esse outro aqui, Buds 2 Pro, também, por 138 dólares. Chegamos aqui na parte da Apple. Esse aqui é o Apple Watch S9, 41 milímetros, por 350 dólares. Essas são as especificações deles. Esse aqui é o Watch Ultra, 49 milímetros, por 715 dólares. E esse aqui, por 384 dólares. Esse aqui é o Watch S9, 45 milímetros, por 390 dólares. Esse aqui é o Watch S8, por 249 dólares. E esse aqui, o Watch S8, 45 milímetros, por 429 dólares. Esse aqui é o iPhone 15 Pro. Não tô vendo o valor dele. Ó, o MacBook Air aqui, ó. Tá 969 dólares. M2, 969 dólares. Aqui tem a caneta, por 55 dólares. Os telefones ali não estão com preço. Ó, iPhone 14, 128 gigas, por 680 dólares. Ali tem um outro ali, que é o mesmo valor. Esse aqui também tá o mesmo valor, aquele ali também. Acho que é isso. Não consigo ver os outros valores não, tem que perguntar. Estamos aqui agora na parte de jogos aqui da Cell Shop. Vamos dar uma olhadinha aqui nos valores. Aqui é um controle aqui do Super Mario, por 20 dólares, 75 centavos. Tem esse controle aqui também do Playstation, por 77 dólares. Tem esse outro aqui pra Xbox, por 300, por, desculpa, 33 dólares. É um controle Xbox One. Tem esse outro aqui, por 31 dólares. E esse aqui também, por 31 dólares. Tem esse console aqui, Nintendo aqui, por 278 dólares. Ele tem 32 gigas. É do Monster Hunter. E tem os Nintendo Switch aqui, que eu não tô conseguindo ver o valor. Tem esse aqui também, por 199 dólares. Hoje tá muito barulhento aqui, então tá difícil pra gravar. Aqui tem as partes aqui dos tablets Xiaomi. Tem um tablet Xiaomi aqui, me pede. 6, 11, 295 dólares, tá? Esse aqui, esse aqui, 295 também, 128 gigas, me pede 6. Ali tem o me pede SE, com 256 gigas, por 197 dólares. Esse aqui é um Honor Pad, por 190 dólares, 128 gigas. E aqui tem tablet Samsung Galaxy, por 184 dólares. E tem essezinho aqui, menorzinho, por 124 dólares. Tem este outro aqui, que é o Galaxy Tab 8, por 175 dólares, com 32 gigas. E o Tab 8 aqui também, por 175 dólares. Esse é o Tab A9, 124. E esse também. Esse aqui é o A9 Plus 5G, por 258 dólares. E esse aqui também. Esse aqui é o Tab A7 Lite, por 129 gigas. E esse aqui também. Tem o Tab A8 aqui, por 175 dólares. Turma aqui de alguns preços, aqui na Cell Shop. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.